Música Nós vamos divulgar os membros da CP no plenário, vocês estão convidados Os deputados ainda estão saindo, Nicolau Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores servidores, senhoras servidoras Nós estamos abrindo esta reunião em caráter extraordinário Para que possamos cumprir o regimento Para que possamos cumprir o regimento E a partir desse momento, instalar a CPI da pedofilia nesta casa Então assim ficou definido a composição Da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia Que está sendo instalada hoje nesta casa Nós estamos, ao mesmo tempo que formando a composição Nós também estamos instalando esta CPI a partir de hoje Oficialmente Então assim está formado Deputado Abdalafraz, presidente Deputado Orlando Cidade, relator E membros titulares Deputado Ricardo Nicolau Deputado da Conceição Sampaio E deputado Luiz Castro Suplentes Deputado Davi Aumenta Suplente do PSB Deputado Tony Medeiros Suplente Suplente Da maioria Deputado José Ricardo Wendley Suplente Da base minoritária E a deputada Vera Lúcia Castelo Branco Suplente Da participação Como membro feminino Deputada Conceição Sampaio Depois de dois dias de reuniões nesta casa Por quase seis horas Esta foi a definição da maioria dos senhores deputados